BABY Galera, eu não tava gravando o vídeo, por causa que tava muito difícil Vamos testar então quando der 1 minuto em 30 3, 2, 1, e... 3, 2, 1, e... 3, 2, 1, e... 3, 2, 1, e vai Vamos ver quantos minutos ele girou O 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 É quando eu dei um tapão mano, depois eu vou, só pra vocês terem sabe quantos bonitos giram a cada um. A melhor parte, é quando eu vou, só haz papel dele. Peguei uma velha luta que feu. Peguei uma Grossk böyle eегi durar slash 걸'ça. E aí E aí E aí E aí E aí Como vai? E aí